E agora eu vou para o Cadeira na Calçada, um quadro que me é muito caro, conversar com a cidadã, por quem eu tenho o maior respeito, é a Marinalva Santana. Chega aí, Marinalva. Bom dia. Bom dia, professor. Sabanque, a casa é sua. Bom, a Marinalva eu conheço há bastante tempo, é das bandas de Sarmunonato, conheci o pai dela, o pai dela era funileiro, o seu Berto. E aqui em Teresina, já estive com ela algumas vezes, já esteve aqui neste programa em mais de uma oportunidade, é uma das coordenadoras do Grupo Matiz, responsável, evidentemente, por esta Semana do Orgulho de Ser. Que avaliação você faz do movimento este ano, Marinalva? É, professor, é um prazer estar aqui no Feito em Casa. A avaliação é a melhor possível, né? Nós tivemos uma semana de atividades intensas que integraram a programação da Semana do Orgulho de Ser. Tivemos palestras, debates, lançamento de livros, shows, peças teatrais, né? E em todos esses momentos, os auditórios onde ocorreram as atividades estavam lotados, né? E as pessoas manifestando a satisfação de estarem participando das atividades. Há uma coisa que eu tenho ouvido, é uma história paralela, nunca aparece de forma muito explícita. É que a parada, quer dizer, a festa, aquele desfile, meio carnavalesco, com fantasias e coisa do gênero, mais contribui para estereotipar a coisa do que para dar respeito. Você concorda com isso, minha irmãzinha? Eu acho que é uma festa bonita, mas eu ouço isso, às vezes, o comentário. Que carnavalizam demais e apresentam coisa de menos. Você faz uma avaliação de que forma desse comentário? Eu acho que isso não se aplica à parada da diversidade teresina, não é? Sim. Porque, inclusive, é importante a gente registrar aqui que o Matisse trava uma batalha hercúlea para que a parada exatamente não se transforme numa micarina, num grande carnaval fora de época. Nós, inclusive, às vezes, somos mal compreendidos pelo próprio segmento LGBT. Por exemplo, nossa parada não tem aqueles homens que se chamam gogobóis, não é? Aqueles homens sarados que saem seminus nas paradas de outros lugares. Não tem gogoguel também, que seriam as mulheres que sairiam também seminuas, não é? E, acima de tudo, a parada da diversidade teresina, que teve sua 14ª edição no domingo, dia 30, é um evento que tem espaço para todas as tribos. Na parada do dia 30, nós tivemos as cadeirantes abrindo o evento, nós tivemos a presença do movimento estudantil, as pessoas do movimento negro, movimento de terreiros, não é? E terminou com um grande show, um show que emocionou todas as pessoas, da cantora Vanessa da Mata. Isso porque o Matisse tem esse cuidado de transformar, de lutar para que a parada seja um momento de reivindicação, mas que agregue todas as vozes que são oprimidas em nosso país. E eu acho que a gente tem conseguido, pela própria repercussão, pelos próprios comentários das pessoas, acredito que a gente consegue esse objetivo. Uma coisa que é inevitável falar, as estatísticas apontam o Piauí como um dos estados com maior violência contra, não só, é contra o homossexual, é contra o negro, é contra a mulher, essa estatística é ruim para a gente, não é, Marina? É muito ruim, não é? Sem sombra de dúvidas. E a gente acredita que isso acontece porque o Estado tem se omitido, não é? No momento em que a certeza da impunidade, o Estado se ausenta na hora de formular políticas públicas, não é, abre espaço para a violência, abre espaço para a discriminação, não é? É por isso que a gente tem denunciado já há algum tempo a precarização das políticas existentes, não é? Porque são algumas, inclusive, são importantes, o Piauí foi pioneiro, por exemplo, na criação de uma delegacia de combate às práticas discriminatórias, mas tem precarizado essas políticas e, com isso, abriu-se o espaço para que a violência aumentasse. Esse aumento da violência, ele é de 2009 para cá. Uma vez eu perguntei a um delegado, era um camarada que jogava bola comigo, uma pessoa até muito razoável, uma pessoa de bem. Por que que não se apurava com rigor? Por que que não se puniam os assassinos de homossexuais, de gays aqui em Teresina? E ele esboçou assim um semirriso e me disse, professor, esse pessoal se mete com muita gente. Eu digo, não, essa explicação aí é simplista. Aí ele me disse uma outra coisa que me deixou com um grilo no juízo. Ele disse que a própria família das vítimas fazem questão de jogar cinza em cima disso. Isso procede ou não, Marinaldo? Diz que as próprias famílias fazem questão de não mexer muito, porque quanto mais calado, melhor. Isso procede, minha filha? Olha, há casos, há casos que eu diria isolados, de famílias que não querem mencionar a condição de gay ou de lésbica da vítima do crime de homofobia, que no caso é sempre praticado com requinte de crueldade. Muita crueldade, sempre com muita crueldade. Pois é, mas isso não é desculpa para que a polícia não faça o seu papel. A gente tem dito que a polícia do Piauí tem um dos corpos de funcionários, de servidores mais competentes, delegados, peritos, agentes, não é? E quando quer investigar, descobre crimes muito mais complexos do que os, por exemplo, 13 assassinatos que ceifaram vidas de LGBTs em 2014. É um número muito alto. Dá mais de um assassinato por mês. E desses, poucos, nós tivemos o indiciamento do assassino ou dos assassinos. Nós, recentemente, vimos que a polícia prendeu a pessoa que está sendo acusada de ter assassinado através de Mar Kelly, de forma brutal, na zona sul de Teresina. E a gente aguarda, vai acompanhar as apurações. e exigir, obviamente, a punição que um crime tão odioso, tão bárbaro merece. Bem, muito cuidado com essa história de não é comigo, eu não sou gay, eu não sou homossexual, eu não sou lésbica, logo, eu não tenho nada a ver com isso. Há um poema do Bert sobre isso que é bom refletir, não é? Vieram matar os comunistas, eu não era comunista. Vieram matar os negros, eu não era negro. Vieram matar os homossexuais, eu não era. Quando chegou a minha vez, não havia quem falasse por mim. Isso é um movimento de cidadania e merece todo o respeito. Pedrinho, traga uma caixa, vindo para comemorar aqui, a presença dessa irmã. Aqui, nosso programa. Por favor, chegue aqui. Então, o recado está dado. Tentem compreender que não se brinca com vidas humanas. E a violência, qualquer tipo de violência, traz consequências terríveis para todo mundo. Obrigado, Pedrinho. Minha querida, a casa é sua. Quando quiser trazer algum recado, quando tiver alguma coisa importante a dizer, este espaço é seu. Nós que agradecemos. Eu estou considerando também a minha vida Pinocopelina. E eu não estou conto.